Rodada NBA começando, temos que medir um pouco a nossa voz porque tem menina dormindo aqui hoje. E não tem ninguém mais pra ficar com ela, então se ela acordar ela vai participar do choque. Exatamente, ouviu Carolina? Tá bom, cadê você Carolina? Carolina tá lá no maior PO da nossa, esperar a Vivo chegar em casa. A Vivo não vai chegar de manhã. Você vai passar isso, Bruno. Não, mas a Vivo nunca vai chegar de manhã. Se tem uma loucura acontecendo, tá acontecendo no NBA. A única loucura pra mim é que você ainda não bateu a meta ainda. Porra, Bruno, não bate a meta, mas tô quase. Você tem que bater a meta, tá quase. Ah, siga o Instagram da Gabriela, siga o Instagram da Carolina. Acho que a Carol já bateu, não? A Carol está bem próxima já. A Carol está bem próxima, meu amor de Deus, gente. É só passar o telhinho do hardware, me dou isso. E eu quero falar um negocinho, Gabriela, fui desafiada e já comecei a cumprir meus desafios. Como que desafiada? De onde? Fui desafiada. Ah, é verdade, foi, não é? Você deu a cavalhota? Fui desafiada, rodada NBA. Você deu a cavalhota? Não, a cavalhota não. Mas fui desafiada, se você sabe o que eu tô falando, você segue as redes sociais do Choque. É isso, e a do Bruno também. Se você não segue, você é um. Seu vacilão, um saco de vacilo. Exato. Vamos lá, Milwaukee Charlotte Hornets. Kemba Walker, pode falar do Kemba Walker. Kemba Walker versus Giannis Antetokounmpo, MVP dessa temporada. Maravilhoso. Eu acho que ele pode ser MVP. Quem? Antetokounmpo. Ah, bom, o Kemba Walker ainda precisa um pouquinho. Kemba Walker tem... Antetokounmpo, o Magic Jordan, Magic Jordan. Magic Jordan, é. Já pensou se existisse o Magic Jordan? É uma mistura dos dois, caralho. Já pensou? Não, não foi o Johnny, foi o Kobe, que falou o desafio dele no MVP. Aí, o desafio foi lançado, ele tá até hoje, ele tá no cumprido. Vai tudo depender de como o Bucks, mas que tem muita gente boa também. É. Tem muita gente foda. O Harden voltou no modo MVP. É, mas acho que não vai ser de novo, que já foi. Eu também acho que não vai, porque tem uma... Já foi. Porque o risco... A gente vai falar do risco daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O Kemba Walker fez um duplo-duplo essa noite. A Tetokounmpo jogou muito, o time do Milwaukee tá distribuindo muito bem. Eu já falei, desculpa, eu já falei isso, que o técnico do Milwaukee é... É, seguidor... Seguidor não, foi o Pupilo. Também. Foi o Pupilo do Popovic. Falou, você já falou isso. Mas eu acho bom você reforçar isso. Então, então faz sentido, entendeu? Aí a pessoa aprende, assimila, absorve a mentalidade do Popovic e aplica. Aí você tem o Tetokounmpo, dá tudo certo, só espero que... O Hornets, o Hornets, tentando manter uma sequência de jogos, eles estavam com duas derrotas já seguidas, tentando manter, ganhar esse jogo do Milwaukee, o Milwaukee tá ali na colinha do Toronto. O Milwaukee tá tentando passar o Toronto, é o segundo colocado da Conferência Leste, e tá tentando fazer... 15 e 6. É meio difícil, porque três vitórias a menos, é, né? Ah, mas tá ali, ainda tem muito jogo pra acontecer. É, a Conferência Leste, tudo pode... Vamos para o próximo jogo, Gabriela, fala o próximo jogo, vai. O Bruno falou, não vamos falar do Denver, porque a gente vai zicar o Denver. O Denver tá com quatro vitórias seguidas, eu não quero falar, a última vez que eu falei do Denver, Denver partiu pra quatro derrotas seguidas. Eu queria elogiar o Denver, que passou o trator no Lakers. Não, 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 você já falou, já falou. Denver e Lakers. Não, não vai perder agora. Caralho, jogaram muito, o Bruno jogaram muito, aquele uniforme medíocre, medíocre. Vai rápido, não tô com dor do Denver, a gente vai zicar o tempo. Murray, 20 pontos, Milsep, 20 pontos, 11 rebotes, Beasley, 20 pontos e o Jockit, 14 pontos. Caralho, jogando contra... Defenderam muito. Mas jogando contra o Los Angeles tá fácil, né? Houston e Washington. James Harden tá no... Modo MVP. Modo MVP, modo MVP, tá ali, já tá fazendo todo o jogo acima de 40 pontos, não tá mais nesse jogo, ele fez 54 pontos. Porém, todavia, contudo... Perdeu. Jogaram como nunca, perderam como sempre. O Harden fez 54 pontos, o Gordon fez 36 pontos e mesmo assim eles perderam. Mano do Washington, malandro. É porque o Austin tomou uma comida de rabo, nervosa. É, quando você fica com medo de ser trocado, a FIFA, a FIFA é o cozinho, faz assim, ó. Eu vou te falar que... John Wall, 36 pontos e o Bill, 32, malandro. Aí eu fiz uma... Eu quero fazer aqui um questionamento, a gente vai falar do outro jogo também do Houston, que também perdeu. Como marcar o step back do James Harden? Voadora. Não tem como! Voadora vai. Porque você sabe o que ele vai fazer? Não, voadora. Não, é o mesmo movimento, é drible, drible, step back. Como é que você marca? Você já sabe que ele vai fazer isso. É difícil, é difícil. Porque se... Eu não sei. É difícil porque o step back dele é muito bem feito e quando ele abre uma distância muito boa já do marcador... Mano! E aí você também não pode se antecipar porque senão o cara corta você e vai fazer a bandejinha fácil. Caralho! O cara é muito... Ele tem muito recurso. É difícil. Voadora. Pra mim é o único recurso. Quebrou o joelho dele. Tem um cachorro aqui embaixo, ó. Ele toma no sol, é a vitamina D dele. Tomando a vitamina D e analisando a gente o que se estranha pra fazer. Tomando, beleza. Falando de Cris Paul também saiu nesse jogo. Caralho, eu falei do Bucks e Hornets, Bruno. Você esqueceu, agora já foi. Agora já foi. O Tony Parker. Ah, deixa eu... Ah, o Tony Parker voltou, Bruno. Tony Parker voltou, agora já foi. Porra, já foi, tá bom. Cris Paul sentiu nesse jogo do... Não tem, não foi, não jogou, não tá jogando. No. Dallas e Houston, eu tenho que trabalhar. Dallas e Houston! Jogão, inclusive, meu Deus, foi ontem esse jogo. Jogão, 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 Jogão. Que é isso? Moleque tá assim, ó. Gente, quando a gente falava que a Euroliga, o campeonato europeu, era diferente, era muito mais competitivo, os caras não tinham espaço, a marcação era muito mais intensa, que era foda, que você tinha que assistir, que era outro basquete e que era o basquete que a gente gostava, era o basquete que pra gente era o basquete do futuro, não é que NPA, né? Vocês falavam, não, NPA, é foda, não sei o que, né? Aí você pega esse moleque de 19, o moleque não tem nem 20 anos, o moleque não tem 20 anos, Bruno. Eu vou chamar ele no FIFA. Joga o joguinho, ele não tem noção, quer dizer, ele tem noção, óbvio que ele tem, mas ele é moleque. E moleque não, porque já passou dos 18, não é mais moleque. E chega lá e faz o quê? Fácil, ele joga fácil. Você olha todos os moleques, os rookies que estão chegando, eles têm uma certa dificuldadezinha. Não, mas assim, de pressão de jogo, de, nossa, o ano de outono, não sei o quê, existe uma pressão, sei lá, foi a primeira escolha do draft, a segunda escolha do draft, mano. Mas o Dante, ele teve a experiência já de profissional, os moleques do draft, os moleques do draft vieram da NCAA, que é competitiva, mas tem que lembrar que na NCAA, uma porrada de moleque não vira profissional. Também. Então assim, você jogou com muita gente que nunca virou profissional. Esse aqui desde os 15 tá jogando no Real Madrid. Exato. As pessoas hoje não têm noção. Não, aqui a gente tem noção, mas as pessoas lá fora não têm noção. Então desde os 15 anos o cara é marcado aqui, ó. Então o cara tem que fazer... O cara joga com o Sérgio Lula, todos esses caras desde os 15 anos. Então ele chega no NBA, ele brinca, pra ele brincar. Por que a Gabriela está falando tudo isso de Luka Dante? Porque ontem ele jogou muito. Ele fez 20 pontos em 24 minutos, sendo que alguns pontos desses ele deu uma cravada. Meu Deus do céu. E ele meteu uma bola no estouro do pronômetro, olha lá, Stephen Curry. Não, mas consciente. Consciente. Ele não tava nem tipo, sabe aquele que você joga, você fala assim, foda, caiu conscientaço. Consciente. Ele tá destruindo. O Dallas está na sua terceira vitória seguida. Isso é derby do sul, hein, a gente conheceu, porque Houston e Dallas é um derbão. Nossa, que derbão. Que derby. É o derby. Pode ser chamado em Dalston isso aí. Hewlas é o duelo do derby do sul. Só pra falar, é o décimo jogo em 18 que ele faz mais de 20 pontos. É a meta dele é 20 pontos. Depois de tudo isso que ele tá fazendo, ele vai ser eleito o rookie do ano. Eu acho que eles ainda vão andar com o americano. Não vão, não vão. Ele vai ser eleito o rookie do ano. A galera foi votando o americano. Deixa um americano jogar um pouquinho melhor. Ah, eu acho que não. Deixa chegar playoff e um americano. Todo jogo que ele pega algum time muito... Tem gente aqui? É o vizinho. É o vizinho. Mas o lookita da galera, o diferencial dele é que toda vez que ele pega um time difícil, ele já jogou muito contra a Hills, jogou muito contra o Golden State, jogou muito contra o Lakers. Então quando ele pegou o Boston, quando ele pegou esses times difíceis, ele tratou como se fosse um time comum. Ah, gente, é isso aí, eu fazia isso tudo aqui em casa. Então eu acho que esse é o diferencial dele. Ele falou, nossa, eu joguei contra o LeBron James. Ele destruiu aquele jogo. Na Europa Ocidental, every day. Every day. Todos os dias. Deixa eu ver se tem a mesma coisa pra falar. Porque ele abre a... Ah, eu tenho que falar que o Harden fez um triplo-duplo nesse jogo, que, novamente, não adiantou de bosta nenhuma, porque o Houston está na sua quarta derrota seguida. Ah, e eu preciso falar que o Houston, vou pegar aqui a posição do Houston pra falar... Penúltimo, já vi. É o penúltimo, né? Penúltimo, olha lá. Parabéns, Houston. Houston só está na frente do Phoenix Suns com 9 vitórias e 11 derrotas. O Tadias também, o Tadias... Olha só, quem diria? Do 11º ao 14º. Minnesota, San Antonio, o Tadias e Houston Rockets. Quem diria? Olha só esse que putesgrilo, hein? Que putesgrilo. Toroto, Raptors conta Memphis, Grizzlies, que Memphis que ninguém achava que iria dar em nada e Memphis é o verdadeiro clássico do momento. Fala aí do jogo, eu tenho a polêmica, né? Eu quero falar do Kawaii. Do Kawaii. Já que estamos falando de Toroto. Vamos falar do Toroto, eu vou terminar e você lança a sua polêmica. Eu vou lançar, como uma cestinha de três. Essa é a sexta vitória seguida dos Raptors. Esse trio, Kawaii Leonard, Kyle Lowry e Ibaka está demais esse trio. A gente não... 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 Porém, o grande diferencial que eu venho observando do Memphis é o banco dele. O diferencial. O banco... Quando o banco do Memphis entra, eles conseguem manter uma sequência boa de pontos e faz com que o time titular, quando volte, só destrua só. Gente, geralmente é time bom que tem banco. Equação é simples. Equação é simples. Equação é simples. Depois você precisa treinar o time, mas você tem que ter um banco bom. Exato. A mais o basquete, que não é que nem futebol que o banco entra, o vôlei que... Não, o banco é só complemento. O banco, lá o banco conta. É, agora vá para a sua polêmica. O que aconteceu? Teve uma entrevista com o Popovic e aí ele estava falando dos jogadores que ele teve, jogadores líderes, não sei o quê, e aí ele soltou, assim, desplicentemente, mas de boa, sem querer fazer fofoquinha, nada. Que o Kawhi Leonard nunca foi um líder na equipe, que os líderes eram o Ginóbili e o Tony Parker, assim, tipo, ele soltou. Gratuito. Não, ele falou assim, é um menino ainda que é um excelente jogador, é um jogador excepcional, mas que não era líder na nossa equipe. Ele pode vir a se tornar um líder, mas ele ainda não é o líder na equipe. Pum! Ele saiu do time do MySparmestranha. Ele não jogou ano passado, então todo mundo tem toda essa história. E aí o Popovic soltou essa. Você só desce para dar aquela cutucadinha, né? Daquela cutucada, por que você vai fazer isso? Ah, porque às vezes é gostoso, né? Eu vou te falar, o Fleet Report fez, ele postou com as frases e aí o que foi mais legal foi a legenda do Fleet Report, 3 de janeiro, Raptors vs. Eu pensei, eu pensei. 3 de janeiro, já marca aí na sua agenda 3 de janeiro, eu quero muito ver esse jogo. Você vai estar de férias, muito provavelmente. Toronto, Raptors contra San Antonio e Spurs. Ele vai estar pensando nesse jogo, ele já está mirando nesse jogo. O Kawhi sonha com esse jogo toda noite. Toda noite. Toda noite. É, verdade. E agora, depois que o Popovic foi falar isso, você acha que o Popovic vai querer perder? Ele vai dar aquela risada dele. Eu só quero comentar de Portland e Orlando que Damian Lillard fez 10 bolas de 3 nesse jogo, bateu o recorde da franquia Damian Lillard, vai ter seu número estampado lá no alto do ginásio de Portland, eu tô achando. Vai estar tendo? Vai estar tendo isso. Ah, ele é o cara histórico para o Portland, nesses últimos anos. Damian Lillard. Ele foi um cara que representa muito, muito eficiente. Eu fiquei chateado com o Orlando porque eles quase ganharam do Golden State, agora quase ganharam do Orlando. Eles vão ganhar do Orlando, né? Eles sempre ficam no quase. Não, para, Bruno. Eles estavam ganhando. O último rodador era 10 de 10. 10, 12, eu acho. 10, 12. Já virou o quê? Mas tem o oitavo, atrás... E o Boston? Que temporada medíocre do Boston, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que assim... Temporada medíocre. A NBA, ela... Eu acho que a NBA... Medi-o-cree. A temporada regular é dividida em duas partes, no meu conceito. O primeiro ano, o ano que começa, e depois o outro ano, que é a outra metade. Ah, tá. Então... Aquele dezembro foi dezembro. Se a gente lembrar de Cleveland, ano passado, o Cleveland até o... Ele trocou todo mundo. Foi século que ele trocou todo mundo. Todo mundo. Começou... Era do Anyway, de Derrick Rose, lembro. Até o meio do ano. Até o final de 2017. Quando começou 2018, mandou todo mundo embora, montou um time novo e aí engrenou e chegaram até na final da NBA. Então eu acho que o Boston ainda tem essa chance por ter um elenco bom. Eu acho que quem ainda não tem esse elenco todo que o Boston tem, já tem que estar na correria, pra não perder tempo. Mas o Boston tem a chance ainda de dar uma nova bocada. Então tá, é isso. É isso. Valeu, deixa o seu like, curta, compartilha. Vai ter podcast? Vai. Vai ter podcast e vai ter grupo do WhatsApp. Em 2019, tá, gente? A Gabriela que vai cuidar desse grupo do WhatsApp. Nossa. Isso, ela só foi falar isso, ela já tá considerando o show pra nem participar. Ó, tá cara o nude, começou a passada de piadinha, já vai ter excluído. Vai ter o bão. Vai ter as regras ali. As regras do grupo. As regras do grupo. Tem que torcer pro Golden State. Todo mundo cala a boca. Segunda regra do grupo. Todo mundo torce pro Golden State. Não, o que acontece no grupo do WhatsApp fica no grupo do WhatsApp do Shoah. Carmelicho. Cadê Carmela? Eu não consigo voltar a fazer uma rodada NBA sem poder falar do Carmela. Tá triste mesmo pra gente. A gente precisa agora um time, entendeu? A gente sempre tem alguma coisinha que a gente precisa falar. Agora a galera fica mandando, nossa, isso tinha um razão mesmo. Puta, eu quero ter um, deixa eu pensar. É que não tem nada agora pra falar. Cagaram com ele. Cagaram com ele. Eu fiquei triste. Eu acho que ele não merecia. Não merecia não. É, a gente enche o saco dele, mas... Ninguém merecia, não existe isso. Fazer o troço que ele fez. Dez jogos e sacar o cara foi sacanagem. Não, não, não. Não, tá recebendo salário, né? Mas enfim, foda-se. Tanto que isso aí também se chama Zica do Carmelo. A Zica do Carmelo, quando você pega o Carmelo do seu time, você fica em penúltimo. É o Carmezica. É o Carmezica. Ele é o Carmeliche ou o Carmezica? Ou é o Ziquelo. Ziquelo. Tem o Ziquelo. Hoje vocês aprenderam o Trio I, Ziquelo e o Derby do Sul, que é mais conhecido como Hewlas. Hewlas. Ou Da... Daulost. Não. Daulost. Daulost. Não, mas Hewlas é muito mais... Hewlas é muito mais... Hewlas é muito mais... É isso, deixa de compartilha, manda aí pros seus amigos no WhatsApp e um beijo no coração de vocês. E Carol, é uma pena, mas é vivo não foi. Cantado.